Ametista, dá pra não quicar tanto? Foi mal. É que eu tô super animada. O Greg vai me levar num show. Um show? Um show tipo... no teatro? Não. Tipo um show de rock. Com uma banda numa casa com um montão de gente reunida fazendo várias coisas. Ah, poxa, parece legal. Também temos um programa ótimo hoje. Quebra-cabeça. Ah, legal, hein? Eu sei que parece bobo, mas ele tem 612 peças e nenhum canto. Eu achei um canto. Oh, então... Uma contra duas, vem ver. Vai em frente que o teu soco é improvável. Não tá vendo que o meu lance é estável. O seu ódio é porque eu sei ficar na minha. Tá zangada porque tá sozinha. Oh, oh, oh!